Tá, vamos começar. Fiz uma loucura. Fui obrigada a fazer uma loucura. Hã? Não? É o seguinte, fomos almoçar, Pops e eu. Saímos do shopping, passamos em frente a um estúdio de tatuagem. Comentei, comentei! Fiz apenas um comentário. Falei, ai, queria tanto fazer um piercing aqui. Entramos no estúdio, começamos a conversar com o carinha que faz piercing. O Ricardo. Muito maneiro o Ricardo. O Ricardo me deixou muito empolgada. Acabei fazendo piercing. Era pra fazer um, eu saí de lá com cinco. Vai ver aí, Ricardo? Não. Nada, nada? De acordo. Tudo bem? Já foi? Tá lá. Dói? Dói, mas assim, é muito rápido. Não dói, é um beliscão. É um beliscão. Tá suando, gente. Tá aí o piercing dela. Ai, que bonitinho, cara. Gostou o Paulo? Aham. A gente podia colocar um segundo aí, né, de parte. Fica bem legal. Eu acho, hein. Fica bem bacana. Faz outro. Vencei. Eu vou fazer. E eu vou fazer. Porque eu recebi muitos apoios aqui. De todo mundo. Ricardo, já separou outra joia. Já tá limpando. Já tá fazendo tudo ali, porque ele também se encobou. E vamos fazer mais um, né? Já tá aqui. Já furou o primeiro. E furou o segundo. Tá tudo bem? Tá, né? Tá. Suave. Tá só suando. Eu gostei. Porque dói só na hora, gente. Depois quando você olha assim, ó, o resultado, você fala... Caraca, por que que eu não fiz isso antes na minha vida? Aqui. Não é Vida Louca 2019? Faz logo outro. Outro aqui? Não, do outro lado. Aqui, ó. Essa aqui só tem umzinho ali, ó. É, esse tá solitário mesmo, né? Então, Vida Louca 2019, vai. Ô, Ricardo. Você tá muito ocupado? Ricardo, o Ricardo tá muito empolgado. Ricardo e Pops... Certo? Não, eu já tive piercing aqui. O Ricardo tá falando isso porque ele sabe. Eu já tive piercing aqui. E aí, todo o trabalho que eu fazia, eu tinha que colocar ali pra dentro. Era meio chato. Pensamos, analisamos as possibilidades. Ricardo me sugeriu uma coisa que eu achei bem interessante. Eu tô com medo. Porque parece que é um lugar que vai doer. Mas eu já tô aqui. Já tô sofrendo. E tá tudo certo. Vai ser aqui, ó. Nesse lugar. Tá limpa a minha orelha? É só o que me faltava. Minha orelha tá suja. Eu, hein? Sabe aquele momento que você decide fazer? E aí você se empolga. Aí quando tá fazendo, você já tá arrependido? Aí depois você se empolga de novo. Porque fica bonito. Porque fica legal. Mas esse momento agora, que tá limpando, passando um negócio ali, esterilizando... É o momento do arrependimento. Respira. Verdade. Ainda bem que você me levou. Ó, vou falar. Doeu. Mas foi muito menos do que eu tava esperando. Mostra aí. Cara, o piercing mais lindo que eu tenho. Deixa eu ver. Chega, né? De piercing. Por que que você não bota aquele que é aqui embaixo, assim, na orelha? Ah, não. Não posso. Eu vou almoçar, né, cara? Mano, eu vim colocar um... Quer dizer, eu vim almoçar. Coloquei um piercing, coloquei dois, coloquei três. Chega. 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 Chegar em casa, o Bruno não vai entender nada. O Ricardo é um profissional incrível. Venham aqui. Kiko. Aqui na barra da Tijuca. Eu vou colocar o endereço aqui depois pra vocês. Meu amigo, quatro dias seguidos de tá com... Não é brincadeira. Eu fui eu. Nossa, dói. Mas assim, já não tô mais sentindo nada. Diz que o número par da azar. Tô falando sério. Eu não tenho mais onde furar a boca. Não. O nariz. O Ricardo tá sem horário. Ele falou que não pode. Hoje não é dia de furar a nariz. Ele falou. Você quer ser? Eu quero ser nojo. Tem mais alguma coisa? Tem. Ai, cara, eu achei muito fofo. Eu gostei que ele ficou assim, ó. Um triângulo, sabe? É mesmo. Tá bom, agora chega. Não, mais um. Pra acabar. Eu achei que já tava mesmo. Muito obrigada. Estava pronta pra ir embora. Me convenceram. Vou fazer um piercing. Mais um. Meu nariz. O que eu tô fazendo da minha vida, Pops? Não tá certo isso. Eu furei meu nariz, primeira vez, com 16 anos. Tem bastante tempo. Eu não lembro mais da dor. Ai, eu achei muito fofo. Eu gostei muito. Eu acho que ainda não caiu a minha ficha do que eu fiz. Ainda não. Mas eu gostei. Fui ousada. Fomos ousadas. Arrasou, Pops. Muito obrigada. Tá lindo. Qual que doeu mais? Doeu mais... Curiosamente, o segundo aqui. Eu achei que esse aqui, essa argola aqui ia doer... Não, esse aqui doeu mais... Não sei. Não sei. Agora, como você vai dormir? Essa noite? Assim. Que nem como se eu estivesse com um cachorro. Porque não dá pra deitar nem desse lado, nem desse. E nem de cara, é um travesseiro. Um mêsinho aí, não pode comer carne de porco, peixe, camarão, derivadas de carne de porco e chocolate. Chocolate? Quantidade de gordura e açúcar. Chocolate? Um mês? Chocolate branco não é chocolate, né? Gordura pura, pior. A barra de titânia embaixo da pele, 90 dias de cicatrização. Pensa em cicatriza, só você cuidar. Dói pra colocar isso aqui? Sossega, chega. Não, né? Hoje tá bom já. Tá, fechou.